Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, o último vídeo que vocês viram a gente foi, na verdade, uma live, né? A gente fez a live de um aninho da Ailis. Foi uma live um pouco de última hora, a gente ainda não tinha decidido se ia fazer ou não. Mas aí o Diego insistiu pra fazer e ele pegou, tomou frente da live. E só não deu pra gente organizar muito, né? O Chá Revelação já foi uma live mais organizada, mais pensada, né? Porque a gente teve mais tempo e também porque era só a gente aqui em casa. Não tinha convidados, não tinha ninguém de fora. Agora a live de um aninho a gente já ficou assim, meu Deus, era tanta coisa pra organizar, receber as pessoas, dar atenção. Então acabou que a gente não conseguiu ficar muito tempo na live com vocês. E a Ailis também já estava com sono, gente, porque ela já tinha andado pela festa inteira. Ela deu umas 30 voltas em volta do bolo, olhou as bolinhas e brincou. Gente, ela já estava cansada. Eu falei, meu Deus, deixa eu chamar todo mundo pra cantar os parabéns, porque senão ela vai acabar dormindo aqui. Quem tem filho aí sabe, né? Criança, quando começa a ficar com sono, tudo eles choram. Eles ficam nervosos, né? Então eu falei, não quero que isso aconteça. Deixa eu correr com esse parabéns. E acabou que a live não ficou uma live igual vocês já estão acostumados. Mas a gente fez de coração pra que vocês pudessem ver em tempo real, né? O que que estava acontecendo, participar em tempo real. Porque vocês já fazem parte realmente da nossa família. Vocês viram aí toda essa jornada, né? Do nascimento da Ailis, do Chá Revelação, enfim, vocês acompanharam tudo. E aí a gente pensou, né? Não, esse momento, pelo menos o parabéns, né? Vocês têm que estar ali presente também. Tinha muita gente na live. Então muito obrigada a todos vocês que participaram da nossa live. Mas acabou que depois daquela live a gente deu uma sumidinha, né, gente? Por quê, gente? Porque eu fui editar os vídeos e eu estou editando até hoje. Hoje é domingo, resolvi gravar esse vídeo aqui bem em tempo real pra vocês. Mas eu ainda estou editando todos os vídeos que a gente gravou nessa semana do aniversário da Ailis. Porque o que que aconteceu, gente? É muito difícil gravar e editar e postar em tempo real, sabe? Eu já falei isso várias vezes aqui, mas sempre quando eu posto vídeo atrasado, alguém reclama, né? Mas é porque realmente não tem jeito. E agora que fica mais difícil ainda com a Ailis, né, gente? Eu estou aqui gravando pra vocês, mas a jantinha dela está cozinhando aqui atrás. E eu estou de olho aqui, né? Na hora que ficar pronto, vou dar a jantinha a ela. Então, assim, é o dia inteiro por conta da criança. A gente acorda tendo que dar café da manhã, troca, troca de roupa, dá banho. É almoço, é lanche da tarde, é mamar, é a janta. Se a gente for contar todas as coisas que a gente, né, fica um tempão ali se dedicando, é quase metade do nosso dia vai embora. E a Ailis está naquela fase que a gente não pode tirar o olho, né? Não pode tirar o olho dela um minuto. Ela anda muito rápido. A gente fica o tempo todo em volta dela, né? A gente não pode deixar ela sozinha, porque senão pega as coisas, coloca na boca coisa que não deve, né? Sobe em lugar que não deve. Então, quem tem criança pequena aí, nessa idade de um, dois aninhos, vai entender a nossa luta aqui. Por isso que eu não consigo postar em tempo real pra vocês. E eu ainda tenho outros trabalhos, né? Eu não fico só por conta do YouTube, gente. Não é só no YouTube que eu trabalho. Eu tenho outras coisas pra fazer. Então, assim, é muito difícil. Mas eu coloquei no meu coração que eu não vou abandonar o YouTube de jeito nenhum. E aí eu preparei vários vídeos. Aproveitei essa semana que a gente estava nessa questão de organizar a festinha. Nós tivemos uma visita muito maravilhosa aqui em Minas. Então eu gravei passeios. Enfim, gravei várias coisas. E aí eu tô editando tudo pra depois eu ir postando com calma pra vocês. Eu tô editando vídeos menores, né? De 20 minutos, mais ou menos, né? Não tô colocando vídeo muito grande. Porque tem gente que nem gosta, né? Desses vídeos muito longos. Mas aí vocês vão ver aí todos os bastidores. De tudo que aconteceu antes do aniversário da Elisa. Antes daquela live que vocês assistiram. E vão ver algumas coisas depois também que a gente gravou. A gente gravou abrindo os presentes. Gravamos tudo, gente. Tudo, 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 tudo. Só não postei ainda porque eu ainda estou na fase de edição desses vídeos. Mas tá sendo muito bom eu já deixar tudo editado. Porque aí vocês vão ficar aí algumas semanas com vídeos todos os dias. Então vocês vão ver a gente todos os dias. E se tudo der certo, eu pretendo já postar na segunda-feira o primeiro vídeo dessa saga que eu gravei pra vocês. E o negócio é o seguinte, gente. Hoje é domingo, mas eu recebi um e-mail. Eu tava até com o e-mail aberto. A pessoa deu uma sorte porque não é sempre que eu consigo ler todos os e-mails. Mas eu estava com o e-mail aberto e o Caio Lopes me mandou um e-mail. E ele falou assim, olha, bom dia, tudo bem? Eu tava respondendo e-mail de outras coisas. Aí eu vi que chegou o e-mail dele, eu abri rapidinho. Aí eu pensei, falei, gente, não posso deixar de falar desse e-mail porque foi muito fofinho. O Caio Lopes falou assim, bom dia, tudo bem? Minha esposa Fernanda é muito sua fã. Obrigada, Fernanda. Se for possível, no vídeo de sexta, queria saber se você tem como colocar no final do vídeo. Parabéns pra Fernanda Lopes de Campinas, São Paulo. Ela faz aniversário no dia 3 de maio. Então, gente, o aniversário dela foi na sexta-feira. Eu tô gravando hoje, no domingo, né? Mas eu não queria deixar de dar os parabéns pra Fernanda. E agradecer muito a ela, né, por acompanhar aqui o nosso canal. Fernanda, que Deus abençoe muito a sua vida, prospere muito a sua vida. Eu espero de coração que você tenha aproveitado bastante aí o seu aniversário. Infelizmente, na sexta eu não consegui postar vídeo, né, pra poder falar. Mas um pouquinho atrasada ainda, tô lembrando de você. E parabéns ao Caio, né, que é um marido muito dedicado aqui, ó. Que teve essa ideia de fazer uma surpresa pra Fernanda e ainda me mandou por e-mail, gente. Achou meu e-mail e me mandou. Eu achei muito fofinho, falei, gente, vou ter que falar, vou ter que dar os parabéns pra esse casal lindo, né, que tá acompanhando a gente aqui. E falando em aniversário, né, passou o aniversário da Ailis, mas já tá chegando o aniversário do Mohamed, né, gente. O aniversário do Mohamed é dia 9. Aí hoje eu tô aqui, ó, correndo, tentando editar todos os vídeos pra vocês poderem acompanhar também o aniversário do Mohamed. Porque senão vai ficar tudo muito longe, né, um do outro. Mas eu acredito que eu vou conseguir terminar de editar e aí vocês vão ter bastante conteúdo aqui no canal. A gente gravou tudo com muito amor e carinho pra vocês. E, gente, eu quero aproveitar esse vídeo pra abrir também o recebidos. Porque vocês vão ter o vídeo de recebidos da Ailis, mas esse aqui chegou depois, né. Então eu falei, vou abrir ele porque os últimos serão os primeiros. Na verdade, vocês vão ver o último que chegou primeiro e depois vocês vão ver os outros que já estavam aqui. E eu abri também junto com os presentes que ela ganhou de aniversário, né, da família. Mas eu quero abrir esse aqui pra não ficar demorando muito, né. Porque senão, quem mandou, eu acho, eu tenho quase certeza que foi a vovó Sônia. Eu só não sei se é ela mesmo porque eu não decorei o sobrenome dela. Eu só decorei o nome. Mas quando eu abrir aqui, eu vou saber se é ela ou não. Porque a vovó Sônia já mandou, inclusive, umas coisinhas que ela mesma fez. Mandou cartinha, mandou muitas coisas lindas. E chegou essa caixa aqui e eu quero ver se é ela mesmo. Se não for a vovó Sônia, é alguma titia Sônia também que acompanha aqui o nosso canal, né. Ela é lá de Belo Horizonte. Sônia é de Belo Horizonte. Vamos ver, gente. Falei, deixa eu aproveitar esse vídeo pra abrir. E tem uma caixinha aqui, gente. Opa, tá pesada. Meu Deus. Gente, eu não gravei o sobrenome, mas eu estava certa. É a vovó Sônia. Olha aqui, gente. Ela mandou uma caixinha. Gente, gente. Vovó Sônia. Aí, vou ver que a vovó Sônia sempre manda cartinha, né. A cartinha deve estar aqui dentro. Tá pesadinha isso aqui. A vovó Sônia é tão querida. Ela é tão sábia. Ela é muito maravilhosa. Gente, ela fez de novo os pães de mel. Quem é fã aqui do canal, quem assiste todos os vídeos, lembra que ela mandou o que ela fez. E a gente ficou assim, maravilhado. Porque é uma coisa deliciosa. E ela mandou de novo. Por isso que eu vi que estava pesado. É uma tradição, gente. Que ela tem de fazer pão de mel. E ela distribui para a família, para os amigos. Nossa, e esses aqui são enormes. Nossa, o cheiro, gente. É muito maravilhoso. Vovó Sônia. Não acredito que você lembrou da gente. E olha a quantidade, gente. Olha aqui. Ai, meu Deus. As cartinhas da vovó Sônia são maravilhosas. E assim, são cheias de ensinamentos. E ela escreve muitos conselhos, muitas coisas boas também. E dessa vez, e aí eu vou ler depois, tá, vovó Sônia? Porque eu sei que é bem íntimo para a gente. E eu guardei as outras cartas e vou guardar essa daqui também. E eu vou ler aqui o final para vocês. Ela falou, seja feliz hoje sempre. Deus abençoe vocês. E ela falou aqui no final que ela escreve rápido. Porque a vovó Sônia, gente, ela tem 80 anos. E ela prepara esses pães de mel maravilhosos. Gente, é uma coisa assim. Meu Deus. E ela deixou para mim também, gente, receitas. Estou enviando duas receitas maravilhosas. Essa você encontra no YouTube. Ah, tem o de sequilhos. E tem o de bolo. Ah, meu Deus. E aqui tem outro recadinho também. Ela tá assim em tempo. Porque eu falo muito. Eu também falo muito, né, vovó Sônia? Nós duas estamos iguais. Se a gente encontrar, a gente vai falar o resto da vida. Mas aqui, gente, eu vou ter que experimentar esse pão de mel aqui. A gente ainda está quase pronta. Eu já fui lá dar uma olhadinha. Mas eu vou experimentar aqui. Porque, nossa. É muito gostoso. E hoje eu tava numa vontade de comer uma coisa doce. Eu tô assim, ai, meu Deus. Que vontade de comer um negócio doce. Ai, chega essa delícia pra mim. Gente. É muito bom. É muito bom. Eu nunca comi um pão de mel tão gostoso. A vovó Sônia faz com tanto amor. Mas com tanto amor. Que não tem jeito, gente. É um negócio de outro mundo isso aqui. Sortudos são os netos da vovó Sônia, né? Que tem essa delícia pra comer aqui, ó. Sempre. Porque, assim, ninguém acha um negócio bom desse simpa pra vender, não, gente. É muito, muito, muito bom. Vovó Sônia, muito obrigada. Muito obrigada pelos pães de mel. Muito obrigada pelas cartinhas, pelos conselhos. Eu tenho muito respeito, muita admiração por você. Que Deus continue abençoando você, sua família. E que tudo que você colocar nas suas mãos seja abençoado. Que Deus abençoe as suas mãos. Fiquei muito, muito feliz que você lembrou da gente. Gente, e eu vou distribuir, tá, gente? Ó, já vou dar pro Mohamed, que o Mohamed amou também. Pra minha mãe, pra todo mundo. E vou aproveitar o meu também, né? Claro. Gente, primeiro eu vou levar pro Mohamed. Porque ele tá igual eu, coitado. Na luta. Tá lá trabalhando. Um docinho caseiro maravilhoso. Chega numa hora tão boa, né? Mohamed. Vovó Sônia lembrou da gente, de novo. E olha o que ela fez. Segura. Você lembra o que ela fez pra gente uma vez e mandou? Ela faz pra dar pras pessoas. A vovó Sônia, ela tem 80 anos. Tá muito bom. Eu tô amando. É muito gostoso, né, Mohamed? É muito delicioso. Não, e o cheiro? Muito bom. Não é bom? A gente comeu e a gente falou, nossa, é bom demais. E ela fez de novo, mandou de novo pra gente. Nossa, é muito gostoso. É muito. Muito. Eu vou dar pra minha mãe também, pros meninos. Que grande. E eles são grandões, né? É. Gente, mas é muito gostoso. Muito obrigado. Muito bom. Fala, vovó Sônia. Vou tomar com café. Vai tomar com café? Viu, vovó Sônia? Ó, já vai pegar o café pra tomar. Porque é muito gostosinho, né? Com café, então... Hum... Hum... Vai fazer um café pra você? Vai fazer um café pra você? Mas antes de fazer o café, tem esse presente também, que é pra você, que é da tia Maura. Tia Maura? Tia Maura. Ela mandou presente pra Elis, mandou presente pra mim. Eu já abri. Em breve vocês vão ver os recebidos. Mas esse é do Mohamed. Ah... Ah, que beleza, Mohamed! É, muito bom. O Mohamed ama esses meios, gente. Porque... Esses meios é boas. Porque ele usa com tênis pra fazer academia, né, Mohamed? Nossa, que lindas! Não, ele gosta mesmo. É muito bom. Um, dois, três. Três pares, gente. Que beleza. Que benção. Muito obrigado. E ela mandou também. É, mas... O que que é isso? O que que é isso? Ah, entendi. Você já sabe o que é? Acho que eu entendi, é. Você já entendeu o que que é? É. Magnete. É o que? Que é colado, não é? É o imã de geladeira? Ah, não. É o chocolate, Mohamed. Eu pensei... Que era o imã de geladeira? Não. Chocolate. Pra adoçar também. Chocolate com creme? Hum, hum. Esse chocolate é muito gostoso. Obrigado. Já vai comer já? É, beleza, hein? Muito gostoso, né? Hum, hum. Esse meio é tudo meu. É tudo meu? É o meu presente. O meu presente? Ai, ai. Muito obrigado, tia Maura e vovó Sonia. É isso, vovó? Sim. Certinho. E agora, gente, eu vou terminar de fazer a jantinha da Alice pra dar janta a ela, pra ela tomar banho, que ela tá toda imunda, brinca no chão, suja tudo. Ai, eu vou dar a sopa primeiro, porque costuma sujar, né, na hora que tá jantando. E ai, depois eu já dou banho pra ela dormir. Agora a gente vai distribuir alguns pães de mel aqui e pegar a Alice, que a Alice tá lá com a minha mãe, porque pra eu fazer a janta, fazer as coisas, ela ficou olhando ela. Primeiro pro Diego, né, que já tá aqui na frente, aí, ó. Pão de mel, Diego. Só pra Fezinha, e agora? É, feito pela vovó Sonia, que ela tem 80 anos, e ela faz pão de mel pra distribuir pras pessoas e... Vovó Sonia, muito obrigado, ó, pode vender, que fica muito gostoso. Fica uma delícia, né? Não, eu nunca comi um negócio tão gostoso, ó, esse negócio, ó. Nossa, muito obrigado. Não, e cheiroso, cheira, cheira, não, esse aí eu vou dar pra mãe. Daqui a pouco eu trago mais, calma. Vou dar pra minha mãe também, gente, que ela tá cuidando da Alice, deixa eu ver se o Rodrigo tá aqui, deixa eu ver. Vou dar pro Rodrigo também, né? Não tá merecendo não, né, gente, que não vem no aniversário da Alice, mas... A cara dele. Gostoso, né? Tem um cheirinho assim de docinho, de caseiro, de casa de vó? Tem. É muito gostoso, gente. Agora eu vou dar pra minha mãe e vou pegar a minha criança. Ó a minha criança! Ai, meu Deus, descalça, puxão a folha! Ai, eu vou, Lulu, esse aqui é de chocolate, amor. Eu vou te dar o bolinho que tem dentro. Tá? Mamãe vai dar, esse aqui é pra vovó. Ah! Mãe, pão de mel que a vovó Sonia fez e mandou pra gente. Ai, meu Deus do céu, que chique, hein? Você lembra que ela já tinha feito uma vez, aí a gente comeu e amou. Aí ela mandou de novo. Ah, muito obrigada, vou experimentar. É, e tem mais, né? Mas eu falei, deixa eu dar um pra cá também. A minha trouxe só um. Depois eu dou mais. Muito obrigada. Experimenta pra você ver como é que é bom. Vamos experimentar depois que eu tenho que tirar o aparelho. Ah, meu Deus. Que dia que tu faz até café. Ó, então eu vou esperar o café também. Espero o café. Minha mãe vai esperar o café pra experimentar, gente. Bom, gente, agora eu vou pegar a Alice pra ela jantar. Né, Vili? Mas ela ficou de olho e foi no pão de mel. Depois eu vou dar um pouquinho do bolinho pra ela, que senão ela fica com vontade, né, gente? Mas ela tá com uma cara séria de braba. Por que que tu tá braba? A mãe falou que ela tava cochilando. Eles não deixaram ela cochilar, não. Falou que ela tava cochilando. Vamos lá. Jantar? Que aí você toma banho e aí você dorme direitinho. Tirei a parte de chocolate, gente. Tô dando só o bolinho. Porque o bolinho de vó, né, não faz mal. Bolinho de vó nunca vai fazer de bisavó, né? Não faz mal de jeito nenhum. E aqui? Quer? Oi! Gostou, filha? Gente, olha a rapidez que ela tá comendo. Vovó Sônia. A bisnetinha gostou. Gostou do bolinho. Muito delicioso, né, amor? Muito macinho, gostoso. Eu ia dar a janta, gente. Mas ela viu, ela ficou pedindo tanto. Dá. Que eu fiquei com pena. Acabou. Tá? Acabou. Parabéns. E bom, gente, agora eu vou voltar pra minha rotina de mãe aqui, né? Dar janta, dar banho, um pouco dormir. E aí eu vou continuar editando o vídeo. Porque na segunda-feira eu já vou começar a postar pra vocês a série de vídeos que a gente preparou. Por hoje eu já vou ficando por aqui. Um beijo muito grande. Que Deus abençoe, ilumine muito a vida de todos vocês. E até o nosso próximo vídeo. Amanhã, nesse mesmo horário, se Deus quiser. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.